E sim, como nós já imaginávamos né cara, a Konami sim está aguardando todo o conteúdo que era para ter saído na Season 6 para uma atualização que vai sair agora quinta-feira, tá rapaziada? Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa atualização que vai sair já na próxima quinta-feira que vai trazer os conteúdos que nós já tínhamos mencionado para vocês que já era para ter saído na Season 6 você vai acompanhar tudo aqui no canal, fechou rapaziada? Não vamos começar nenhum vídeo muito animado, porque acho que assim como eu também, o eFootball está desanimando geral né cara que ainda dá uma oportunidade, que ainda joga o jogo, mas pelo menos nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre essa atualização grande que vai chegar essa semana, tá rapaziada? Então lembrando, desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente nada, tá rapaziada? Sobre os próximos vídeos eu vou trazer para vocês, principalmente é claro, após essa atualização sair né que eu tenho uma certa expectativa sobre ela, já que os conteúdos que nós já tínhamos confirmados aparentemente estão sendo guardados para esta atualização então lembrando, desde o começo do vídeo clica no gostei, se inscreve no canal para não perder as próximas informações e vamos que vamos né cara, lembrando também se você quiser jogar na Master League de qualidade quiser jogar no seu PS 2021 com a temporada 2024, mais de 15 mil novas faces e quer jogar esse jogo, você está vendo de fundo logicamente aqui na descrição eu estarei disponibilizando duas versões para você que joga o PS 2021 no PC, está querendo jogar a Master League completa com mais de 20 narradores, com mais de 800 novos estádios e também você que joga no console tá cara, disponibilizei aqui na descrição um option file para você estar comprando e poder estar jogando a temporada 2024 já com tudo que tem de melhor, com os novos uniformes, com as novas transferências tudo 100% atualizado, até porque realmente está bem complicado depender de football né cara então se você está querendo jogar tanto no PC quanto nos consoles dá uma atenção aqui no link que eu estou disponibilizando para vocês aqui na descrição para vocês se divertirem bastante e vocês me agradecem depois tá cara porque no vídeo de hoje vamos falar sobre o eFootball, por quê? porque na última quinta-feira a Konami disponibilizou a Season 6 a Season 6 era uma atualização que por si só tinha uma certa expectativa porque era uma atualização que seria voltada para o futebol brasileiro né cara já que estava muito próxima do início do campeonato brasileiro então nós aguardávamos muitos conteúdos relacionados ao próprio né cara como a própria, a presença de alguns times, a atualização de alguns elencos e também alguns times que estavam genéricos e que iriam começar a passar a ficar licenciados e é claro também a chegada de novos uniformes na bola e tudo que se diz a propósito sobre o campeonato brasileiro acontece que a Season 6 que chegou a propósito apenas um, dois dias antes do início do campeonato brasileiro chegou e não mudou absolutamente nada dentro do jogo tanto que fez muitas pessoas ficarem extremamente insatisfeitas eu tinha mencionado para vocês no próprio vídeo que talvez a Konami liberaria através de uma atualização separada como foi na Season 5 né cara em que eles liberaram a nova Season e na mesma semana, na semana seguinte liberaram o Update 3.4 eu mencionei que tinha essa possibilidade já que aqueles conteúdos que eu tinha falado para vocês já estavam confirmados como a presença do time do Palmeiras completo como a presença do time do São Paulo também né cara que está genérico como a atualização dos elencos brasileiros e não chegou né rapaziada então eu falei cara, não é possível porque esses são conteúdos que já estão disponíveis na base de dados do jogo então de fato só falta a Konami se movimentar para liberar eles e aparentemente pode ser sim que chegue na próxima quinta-feira por que mano? porque já faz tempo tá cara que o Palmeiras está presente na base de dados da Konami e por pura preguiça eles ainda não colocaram então é bem difícil cravar que eles vão fazer isso já na próxima atualização né cara mas é um conteúdo confirmado e creio eu que isso deve acontecer tá rapaziada e basicamente na próxima quinta-feira a Konami vai disponibilizar a atualização 3.5 que será uma atualização bem grande até de conteúdos e é claro que por se tratar de atualização podemos esperar muitos conteúdos obviamente porque senão eles não iriam lançar absolutamente nada então não será como foi a Season uma atualização que só vai mudar as cartinhas porque a própria Season já chegou para isso então esse update 3.5 será sim um grande update que contará com a presença de novas faces novas equipes quem sabe estádio quem sabe alguma nova liga e creio também é claro atualização para muitos times brasileiros tá rapaziada isso daí é meio evidente de acontecer então já nessa quinta-feira isso vai acontecer e também de quebra tivemos já alguns detalhes que foi disponibilizado pelo Renan Galvani do update 3.6 que vai sair em breve vai ser um pouco mais de um mês para ela ser disponibilizada vai sair basicamente rapaziada a gente pode trazer a data que será ali por volta de junho que é quando se iniciará a Eurocopa e será justamente uma atualização da Euro 2024 bom Manoel vocês lembram né galera que no PES 2021 a Konami liberou a Euro 2021 inclusive que ainda joga PES 2021 vê lá a Euro licenciada né cara que inclusive foi há 4 anos atrás entre aspas porque tivemos a pandemia então foi adiada por mais um ano mas a Euro 2024 foi sim assegurada pela EA Sports a Konami perdeu mais uma licenciada que a Konami perdeu para a EA Sports né cara então a Euro se estava na versão 2021 no PES nessa versão 2024 estará no FIFA então como é que a Konami vai liberar uma atualização para a Euro Manoel bom foi confirmado que essa atualização 3.6 será a última do jogo vai trazer a Eurocopa genérica sim vai trazer vai ter ali os elencos como foi aparecendo na Copa do Mundo é que eles trouxeram as seleções e tal tinha ali um torneiozinho para vocês se divertirem e eles só vão fazer isso é claro com o intuito de colocar as cartas dos jogadores e das seleções para poder vender é claro isso é óbvio né rapaziada vão aproveitar todo o hype da Eurocopa e vão sim liberar um torneio genérico mas pelo menos para conseguir fazer eventos interativos da própria Eurocopa e também liberar os jogadores da Eurocopa né rapaziada terá aquele formato de competição online como eu mencionei para vocês como foi a Copa do Mundo e também será a última atualização do eFootball 2024 então basicamente é isso tá rapaziada em breve eu trago mais um vídeo com mais detalhes sobre essa futura atualização que será a última do jogo mas lembrando clica no gostei aqui abaixo e se inscreve no canal para não perder absolutamente nada eu vou ficando por aqui até a próxima e falou e falou